A fabricante japonesa de sanitários, Toto, apresentou uma moto revolucionária. Ela funciona com biogás feito a partir das fezes de animais. O modelo de três rodas chamou atenção pelas ruas da cidade de Saitama. Nele, o banco tradicional deu lugar a uma privada. E a parte de trás ganhou um tanque decorado com um rolo de papel higiênico. A apresentadora do evento, Claro, se apressou em esclarecer que não foi ela quem forneceu o combustível. A moto Vaso tem autonomia para rodar 300 quilômetros com um tanque cheio, o que nunca deve acontecer. O protótipo não vai ser comercializado. O objetivo da empresa era apenas destacar sua preocupação com o meio ambiente.